CAPÍTULO II DA ESTABILIDADE Artigo 55. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 36a e 6 meses de efetivo exercício e aprovação na avaliação probatória prevista nesta lei. Parágrafo único. Quando em estágio probatório, o servidor estagiário só será exonerado do cargo após a observância dos artigos 43 a 53 desta lei ou demitido mediante procedimento administrativo disciplinar quando este, se impuser antes de concluído o período de estágio, garantida em qualquer hipótese, a ampla defesa do interessado. Artigo 56. O servidor estável perderá o cargo. Inciso I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando assim for determinado, e Inciso II. Mediante procedimento administrativo disciplinar, em que se lhe tenha assegurada ampla defesa, e, que conclua pela sanção disciplinar de demissão. Capítulo III. Da reintegração. Artigo 57. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo ou especialidade anteriormente ocupados, ou naquele resultante da transformação do cargo originalmente ocupado, quando invalidada a sua demissão em virtude de sentença judicial ou decisão administrativa, sendo-lhe assegurado o ressarcimento das vantagens do cargo. § 1º. Extinto o cargo ou especialidade, ou ainda, declarada sua desnecessidade, o servidor reintegrado ficará em disponibilidade na forma do disposto nesta lei. § 2º. Havendo a reintegração, o outro servidor que estiver ocupando o cargo, e a especialidade, se estável, será, conforme o caso, reconduzido à especialidade anteriormente ocupada, sem direito à indenização, ou aproveitado em outra especialidade, ou ainda, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. § 3º. Havendo a reintegração, o outro servidor que estiver ocupando o cargo, e a especialidade, se não for estável, será posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. § 4º. Transitada em julgado a decisão judicial que determinar a reintegração, o órgão incumbido da defesa do município, representará imediatamente a autoridade competente, para que seja expedido, o ato de reintegração no prazo máximo de 30 línia a, dias. § 5º. A reintegração obedecerá às diretrizes dispostas nestes estatutos, e na legislação vigente para as carreiras, e a para gestão de pessoal. CAPÍTULO IV. DA REVERSÃO. Artigo 58. Reversão é o ato pelo qual, o aposentado retorna atividade no serviço público, após verificação de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. § 1º. A reversão de aposentadoria por invalidez ocorre de ofício, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. § 2º. A reversão de aposentadoria, pode ocorrer ainda no interesse da administração, desde que Inciso 1º. O aposentado tenha solicitado a reversão. Inciso 2º. A aposentadoria tenha sido voluntária. Inciso 3º. O aposentado tenha sido estável quando em atividade. Inciso 4º. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação, e Inciso 5º. Haja cargo e especialidade vagos. § 3º. A reversão de ofício, ou a pedido far-se-á, no mesmo cargo e especialidade ocupados por ocasião da aposentadoria, ou, se transformado, no cargo e especialidade resultante da transformação. § 4º. Encontrando-se provido o cargo, o servidor poderá exercer suas atribuições como excedente ou ocupar cargo de natureza e vencimentos semelhantes ao anteriormente ocupado, exceto no caso previsto no § 2º, 2º, deste artigo. § 5º. Será tomada sem efeito, a reversão de ofício e revogada, a aposentadoria do servidor que reverter, e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. § 5º. O tempo em que o servidor estiver em exercício, será computado para concessão da nova aposentadoria. § 6º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo e especialidade que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal, a que tem direito como aposentado. Artigo 61. O servidor de que trata o § 2º do artigo 58, somente terá os proventos da nova aposentadoria, calculados com base nas regras posteriores à primeira aposentadoria se permanecer pelo menos 10 anos no cargo. Artigo 62. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 linea A, anos de idade. Artigo 62. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 linea A, anos de idade. Aqui. Agrega 7. O Faculdade deitado 50 decks a partir de 90 que já reorganamos permanentes em 1⁄5 ºª.